É um curso pago. Fala galera, nós estamos aqui no meio de porta da FUVEST, já conversei com vários alunos aqui, boa prova. E sabe quem vai fazer a prova agora? Sou eu! Tô indo agora pra minha escola, pra entrar na FUVEST, fazer aquela prova, sentir a mesma coisa que vocês vão sentir. Então, coração leve, sorriso no rosto, boa prova e continua acompanhando a gente. Beijo! É isso aí galera, esse foi o nosso porta de prova aqui na FUVEST. Provinha muito boa aí, quem se preparou com o nosso material com certeza se deu muito bem. E se você quiser fazer como esses alunos que apareceram aqui no vídeo, vencer coruja também. Professora Bruna agora vai dar os últimos avisos para vocês. Pessoal, a correção de prova tá disponível no nosso site, então entra lá, faça o download, aproveite. Veja no nosso vídeo também a correção, né, tá aberta no canal do Estratégia Vestibulares. Comente, compartilhe, curta aí o nosso canal e chame seus amigos, compartilhe aí a ideia para trazer todo mundo para o mundo corujinha. Isso aí ó, vencer coruja, valeu! A gente tá aqui na unidade do Estratégia, partindo para a porta de prova da Unesp, então vambora! Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Estratégia Vestibulares. Hoje nós estamos em mais uma porta de prova dos principais vestibulares do país. E hoje a gente tá fazendo o Unesp, a porta de prova do vestibular da Unesp, uma das principais universidades de São Paulo e também do Brasil. Você fez essa prova? Como você foi? Comenta aqui com a gente e dá um ligue nesse vídeo, porque tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Acompanhe a gente! Mas quer dizer que o curso de Física é bom? É maravilhoso! Ele não só explica, ele pega, ele coloca na prática, o de ondulatória, você pegar as molas e mostrar realmente, isso facilitou tudo, de verdade. Olha, muito bem! Olha, que essa nossa parceria resulte na tua aprovação. Fala, guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart, professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares. Então já sabe, se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho e sempre curta todos os nossos vídeos e todas as nossas aulas. Mas eu estou aqui hoje para te deixar um recadinho rápido, que é o seguinte, você estudou Física, estudou comigo, estudou com o professor Lucas, você está muito bem preparado para enfrentar a prova de hoje. E é isso, nós estamos aqui te passando essa última energia, essa última força para você mandar bem nessa prova. E o que você acha dessa parada da gente disponibilizar para vocês as aulas gratuitamente? Facilita muito, porque tem muita gente que não tem condição de estar pagando o cursinho e as aulas de vocês estão muito boas, então eu acho que é uma democratização do estudo. Eu não conhecia o cursinho, e aí eu comecei a ver e eu falei, nossa, nossa, é bom mesmo. Foi aí, eu até comecei a conversar com a Pri no Instagram antes, aí a gente foi conversando e tal, antes da prova. Aí depois na Black Friday eu assinei, e aí eu comecei a estudar e tal, porque eu já sabia que não ia passar no passado. E aí eu comecei a estudar e tal, e aí agora eu estou aqui. Ai, que incrível! Eu conheço a estratégia porque eu quero, o meu sonho é passar na Unesp. E o simulado de vocês também é bem completo, depois tem os cadernos lá de correção, tudo certinho, e ajuda bastante a gente para estudar aí. Vocês são únicos, vocês são únicos, que ninguém faz o que vocês fazem. A quantidade de conteúdo que vocês disponibilizam de graça é surreal, assim, vocês não fazem ideia do incentivo que é para as pessoas. Eu já teria desistido há muito tempo, mas assim, eu vi, não, aí eu vi, tipo, tudo que vocês colocaram no YouTube de graça, eu não vou prestar só a Unesp, e aí vocês estão fazendo a promoção de Black Friday, e aí eu falei, não, eu vou fechar com eles para me preparar para a FUVEST, porque, meu, é muito bom. Se o que vocês oferecem de graça é incrível, eu imagino um conteúdo que nem é caro, nem é, tipo, meu, um cursinho convencional é muito mais caro, assim. É surreal, de verdade, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai dar certo, vocês vão lembrar de mim. Fala, bola de fogo! Chegando ao fim aqui da nossa porta de prova, passando para lembrar você coisas importantes para a sua preparação. Se não deu desse ano, né, você pode aproveitar tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Uma das melhores formas de estudo é exatamente por meio de quê? Resolução de questões. E nós temos um banco de provas simplesmente sensacional, pronto para te ajudar nessa aprovação. Além disso, para você que está assistindo e que, porventura, ainda está se preparando, aproveita que a gente está no meio do Black November. Cara, o gerente enlouqueceu! A coisa ficou louca. Aproveite os nossos descontos, compre o nosso curso. E se, porventura, depois de tudo isso que você assistiu aqui, você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, marca o sininho para receber as notificações e me conta aqui, nesses comentários, o que você achou dessa prova da Unesp. Beleza, bola de fogo? Bora que só bora? Então bora que só bora! E aí, gente? Meu nome é Celina, sou professora aqui no Estratégia Vestibulares e hoje estou aqui para acompanhar o primeiro dia do Enem de Linguagens e Humanidades. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser essa prova. Estou aqui com o Lucas, que é nosso aluno. Lucas, como é que você conheceu a gente? Eu conheci vocês através do YouTube, eu vi as aulas de vocês no YouTube, gostei muito e aí eu assinei. E você está vindo prestar? Medicina. Qual matéria que hoje, no primeiro dia, está mais confiante, mais fácil de ser? Redação para mim é o melhor, porque o que eu faço? Eu tento deixar a minha estrutura já pronta para, independente do tema que aparecer, eu tentar encaixar dentro daquilo que eu já fiz o ano todo. Com o professor Marco de História. Marco, como foi o seu Enem? Você lembra? O que você fazia para se preparar para o seu vestibular? Então, o meu Enem foi um dos primeiros Enems a ser mais nacional, para ingressar no vestibular. Eu lembro que eu cheguei com bastante antecedência mesmo, porque afinal de contas o trânsito é um inferno em dia de prova. E ainda assim eu peguei uma chuva, deixei minhas coisas cair e perdi caneta pelo meio do caminho na correria. Bora achar outro professor de estratégia para conversar comigo? Oi, desculpa interromper, posso entrevistar o Henrique rapidinho? Henrique, Henrique é professor de física no Estratégia, então já vou jogar a pergunta mais difícil primeiro. Qual vai ser o tema de redação, Henrique? O tema de redação hoje vai ser a energia no... Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Negrin, sou professora de biologia aqui do Estratégia Vestibulares e a gente vai ter uma conversa aí ainda sobre a prova da UniOeste. Por que ainda, gente? Porque nós estamos fazendo uma jornada da UniOeste 2022. Nós tivemos o evento de revisão de véspera para a prova, né? Que aconteceu no sábado. Tivemos a correção da prova ao vivo no domingo. Demos o gabarito para vocês. Tivemos um evento ontem de pós-prova e agora estamos tendo esse evento de mapa de prova, tá certo? Já vou explicar para vocês o que é esse mapa de prova, apresentar uns spoilers para vocês, tá certo? Mas é isso, nosso evento é sobre mapa de prova da UniOeste de 2022. Pessoal, como eu disse, nós estamos fazendo aí uma jornada da UniOeste, acompanhando você que é vestibulando, né? Que está... você que é vestibulando e que presta a prova da UniOeste. Então, nós fazemos isso para outras instituições também, para outros processos seletivos. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, fique por dentro de tudo que rola aqui, principalmente das nossas aulas, né? Nós temos, gente, para quem ainda não conhece estratégia vestibulares, nós temos aulas todos os dias da semana, de manhã, à tarde e à noite, aqui nesse mesmo canal, tá? Aulas relevantíssimas, de altíssima qualidade para todos os vestibulares, para o Enem, ok? Existem aulas especiais, de atualidades e existem também os nossos eventos informativos sobre o mundo do Enem e dos vestibulares. Então, fiquem ligadinhos aqui no nosso canal, tá certo? Vou até jogar aqui na tela. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. E já vou deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, tá? Minha e do Estratégia Vestibulares. Olha o tanto de rede, de mídias aqui do Estratégia Vestibulares, todas cheias de muita informação. Então, sigam, tá certo? Vou colocar aqui de novo, ok? Pessoal, antes de eu começar a falar sobre o mapa de prova da Unioeste, da prova da Unioeste de 2022, eu quero falar para vocês que nós aqui do Estratégia Vestibulares estamos comemorando três anos, né? Nós estamos comemorando três anos do lançamento do EV e nesses três anos nós tivemos milhares de aprovados. Somos muito felizes com isso, felizes com a nossa história. Nós temos uma equipe maravilhosa, professores competentíssimos. Eu, professora de Biologia, tenho um orgulho enorme de fazer parte desse projeto, né? Foi lançado, então, há três anos de fazer parte dessa equipe sensacional, como eu disse para vocês. E a gente, então, está comemorando três anos. Na verdade, a data comemorativa é no dia 29, tá? No dia 29 de julho, mas a gente está com um mês inteiro de comemorações. E quem ganha o presente é você, tá certo? O que vocês ganham, gente? O nosso site está todo com 50% de desconto, ok? E existem muitas condições especiais. Eu vou falar com você sobre isso já, já, tá certo? Mas antes eu quero falar sobre esse mapa da prova, né? E o André está aí no nosso chat e falou que achou a prova da tarde muito complexa. Acredito que o gabarito definitivo terá mudanças. André, também acredito que o gabarito vai ter mudanças, sim. Dentro da prova de Biologia, o que eu considero essa prova? Eu achei uma prova bastante diversificada, uma prova boa, com questões boas. Tivemos um problema em uma questão, já vou fazer o comentário dela com vocês, tá certo? Mas foi feita uma prova. A prova de Biologia valorizou o aluno que estudou. Não dava para falar, ah, eu tenho uma noçãozinha disso, não. Então, precisava conhecer, ter estudado o que caiu, que foram vários temas, né, dentro da Biologia. Teve Ecologia, a única matéria aí repetida, mais uma de estrutura de comunidade e a outra de desequilíbrio. Tivemos Genética, Evolução, tivemos Fisiologia Humana de Sistema Circulatório, tivemos Doenças e... Do que foi a outra mesmo, tivemos mais uma aí que eu não estou me lembrando agora direito o tema. Mas eu ouvi que nós tivemos aí questões complexas em Matemática, em Filosofia, em Geografia... Em Geografia não, a professora de Geografia gostou da prova. A prova de História também acharam um pouco complexa, né? A professora Lê de Sociologia também disse que valorizou o aluno que de fato estudou. Então, é isso, gente. Nós tivemos uma prova aí que valorizou o aluno que pegou firme, que focou nos estudos. Quem estudou aqui com a gente teve acesso a um material completo, né, de qualidade. Nós vamos falar aí sobre esse mapa de prova. E também acho, André, que teremos alterações no gabarito definitivo. Nós aqui do Estratégia Vestibulares montamos recursos aí para algumas questões. Na Biologia teve um problema na questão de número 32. Eu dei o gabarito de letra D com a afirmação 2 errada, tá? E a Unioeste considerou todas as afirmações corretas. Gabarito letra E. Não concordo com a Unioeste. Até a tarde vocês terão esse recurso dentro do nosso portal, tá? Eu vou mandar para o jornalismo colocar lá no nosso portal. Por que, gente, a 2 está errada? Porque ela até quis dizer uma coisa, mas querer dizer não é dizer. Está errado o que está sendo afirmado lá, né? Está falando que fenótipo, expressão gênica, são coisas hereditárias. Isso não é hereditário. O que é hereditário é o conjunto gênico, tá? É o genótipo. Então, errada a questão, tá certo? Então, também considero. André, como é que você foi na prova de Biologia? Conta aí para mim. No geral, foi bem, né? Essas anulações ou alterações de gabarito vai te favorecer. André, me conta, tá certo? Pessoal, então vamos lá. O que é esse mapa de prova? Por que a gente está aqui conversando? Bom, quem conhece estratégia vestibulares sabe que nós fazemos cursos personalizados para mais de 60 instituições do país, públicas e privadas, tá certo? Principais vestibulares, ok? Além de um material personalizado para o Enem. Como assim material personalizado? Focado na sua prova, no seu processo seletivo, né? Porque existem diferenças, pessoal. Pode existir uma diferença em relação àquilo que é cobrado nas disciplinas, né? Ao conteúdo programático? Até pode ter essa diferença. Mas, de maneira geral, vamos dizer aí para a Biologia, a Biologia a gente não pode cortar a aula, né? Porque uma aula é pré-requisito da outra. Tem uma aí que, ó, nem cai muito, vamos dizer aí, em Biologia. Nunca vi questão de desenvolvimento embrionário em si. Mas precisa saber isso para entender Zoologia, né? Então, a gente não pode pular aulas. Então, o conteúdo, a teoria, acaba sendo a mesma para a maioria das instituições. Isso, eu acredito, também pode acontecer mais lá em Matemática, né? Mas existem alguns conteúdos que não estão presentes aí em algumas provas, certo? E aí a gente, então, olha para esse conteúdo programático do seu processo seletivo, daquele processo seletivo daquela instituição e montamos um curso. Olhamos para as questões deles. Como é que esses conteúdos são cobrados? Porque aí é que vem a principal diferença, tá certo? A principal diferença é como é que esse conteúdo pode aparecer na minha prova, tá certo? Isso é muito variável. A gente tem modos de cobrança de conteúdos das disciplinas que variam entre os processos seletivos, tá certo? Então, nós temos, como eu disse, nós temos materiais personalizados para mais de 60 instituições do país. A Unioeste é uma das contempladas, então nós temos o material para a Unioeste, tá certo? O que a gente fez? Foi lá, olhou para as questões, olhou para o conteúdo programático e montamos o nosso curso, tá certo? E aí, pessoal, vocês encontravam no nosso material tudo aquilo que foi cobrado na prova, né? E é isso o mapa de prova. Cada professor de cada disciplina monta um PDF para te falar exatamente onde é que você encontrava esse conteúdo no nosso material, no nosso curso. Por exemplo, questão lá de genética, você conseguiria acertar com o que tem no material da Prof. Carol de Biologia, a aula de genética? Sim, com toda certeza, tá certo? Então, isso é o mapa de prova, isso é colocado no nosso portal. A gente te indica onde é que você encontra a resolução para cada uma das questões que caíram nesse processo seletivo, no processo seletivo Prova da Unioeste de 2022. André, fui bem até, na parte de humanas me dei bem, mas naturezas e exatas não muito, no final de contas equilibrou minha nota. Precisamos saber o seu curso, né André? Se o seu curso, uma nota aí mediana for tudo bem, ok. Só que a Unioeste, ela não tem essa de nota de corte, né? Ela não solta aí número de acertos, o que é um pouco ruim para a gente saber aí como é que a gente está evoluindo e ter uma esperança de que será que eu entro, será que eu não entro. André, estou aqui de dedinhos cruzados por você, torcendo pela sua aprovação, conta para a gente aqui do Estratégia Vestibular e se você se deu bem e depois conquistou a sua vaga. Tá legal? E fique de olho no nosso portal para esses recursos que a gente pode te ajudar. Tá certo? Bom, pessoal, então nós temos, né, falei aqui o que é esse evento, o que é esse mapa de prova. Então, coloquei aqui para vocês, você entra lá no nosso site e escreve Unioeste e aí aparece para você todos os materiais que nós temos para esse vestibular. Tá certo? Então, vocês conseguem ver que nós temos pacote extensivo para Unioeste, intensivo, pacote intensivo para Unioeste, nós temos os cursos avulsos e aí chega num ponto que eu quero explicar um pouquinho do nosso material para vocês, se é que vocês ainda não conhecem. O que é o pacote? O pacote, quando você compra o pacote Unioeste, você compra um pacotão mesmo, dentro tem todos os cursos de todas as disciplinas que são cobradas nessa prova, tá certo? Mas você pode fazer a opção de comprar os cursos avulsos, né? Então, assim, olha, prof, eu só vou querer comprar o de História, Geografia, Biologia e Química. Tudo bem, você compra lá o curso de Biologia, o curso de Química, tudo bem? Então, esses são os cursos avulsos e dentro do pacote tem todos os cursos que caem naquela prova. Já está tudo ali para você, tá certo? E o que é o extensivo e o intensivo? Na modalidade extensiva, você tem um curso mais completo, tá? Mais explicativo, mais detalhista, que você gasta mais tempo estudando. Enquanto no intensivo, você tem um curso mais resumido, que você estuda em menor quantidade de tempos, porém com menor quantidade de detalhes também. Então, você precisa dosar aí qual que é o feito para você. Não adianta você estar pensando apenas no tempo de estudo, que se você não tiver embasamento, talvez o extensivo não lhe sirva, porque você não vai conseguir entender de fácil todo o procedimento, já que ele é mais enxuto, tá certo? Então, nós temos vários produtos específicos para a Unioeste. Se você clicar no pacote extensivo da Unioeste lá no nosso site, que é qual mesmo, gente? www.estrategiavestibulares.com.br Esse é o site que está todo com 50% de desconto. Então, olhem aqui, ó, vou até voltar. Todos os nossos pacotes e cursos estão com esse selinho aqui, ó, esse selinho, 50% de desconto. O desconto não é via cupom, ele está automático, é só colocar adicionar ao carrinho que esse desconto já vem. Já vou te falar dos outros benefícios que tem, aguarda só um pouquinho, tá? O link para o nosso site está aí no chat, então clica aí, conheça o nosso site, ok? Cliquei aqui no pacote extensivo da Unioeste, abriu isso daqui, ó. Pacote extensivo da Unioeste estava custando quase R$ 1.500,00, está riscadinho esse preço aí. O que está valendo? É esse daqui, ó, 50% de desconto. R$ 748,50, que você pode dividir em até 12 vezes. E dentro do pacote, aqui estão alguns cursos, eu dei um print lá na tela. Então, olha aqui, o curso de espanhol, curso de física, curso de sociologia, curso de redação e todas as demais disciplinas. Se você pensar aí num processo seletivo que não cai sociologia nem filosofia, você não vai encontrar esses cursos dentro do pacote. Então, pacote focado, personalizado, tá certo? Com aulas aí, com os conteúdos que são cobrados aí na sua prova, tá legal? Então, aqui nós temos o pacote extensivo que está custando esse valor, né? Então, você aí já tem noção dos seus acertos, pode estar percebendo que vale a pena aí estudar mais um pouco para fazer um novo processo seletivo, aproveitem a nossa promoção. Nós já não estamos mais no nosso primeiro lote promocional, agora nós estamos no nosso segundo lote promocional, que está tendo início hoje, segue até o dia 18, tá? Que é o nosso lote primeira chamada. 50% de desconto em todo o nosso site. E na compra do pacote extensivo, vamos dizer então que você vai estudar para a Unioeste de novo, próximo processo seletivo, tá? Compre o pacote extensivo, Unioeste 2023, e aí você ganha um monte de brindes. Além de ter o desconto de 50% sobre o valor do pacote, você ganha o pacote intensivo e você ganha acesso ao nosso Coruja Flix, a nossa videoteca. São mais de 450 horas de aulas em vídeos, vídeos focados em resumos ou pílulas, tá legal? Nosso Coruja Flix foi lançado esse mês, então produto novinho, em folha e maravilhoso, tá certo? Se você comprar aqui esse pacote extensivo ou qualquer outro material, está tudo com 50%, exceto mentorias e aulas particulares, você tem acesso por um ano, tá? Só que se você fizer o pagamento no boleto à vista, você ganha acesso estendido até dia 31 de 12 de 2023, ou seja, quase um ano e meio, né? De acesso à nossa plataforma, aos nossos sites, aos nossos produtos, ok? Além de acesso ao nosso banco de questões. Gente, olha quanto brinde! São muitos e muitos brindes, tá legal? Bom, mas vamos voltar aqui. Clicou lá no pacote extensivo Unioeste, vai aparecer tudo que tem dentro desse pacote, esse valor, é só adicionar ao carrinho. Se você ainda não conhece, de fato, o nosso material, as nossas aulas, você ainda não tem noção de quão completas e qual a qualidade delas, eu vou te convidar a conhecer. Sabe o que você faz? Clique em qualquer curso, tá? Olha aqui, ó, deixa eu conhecer o curso de espanhol para a Unioeste 2023. Você clica aqui, ó. Clicou aqui. Eu dei um print do curso de biologia que eu fiz para vocês aí no pacote Unioeste, tá? Cliquei lá no curso de biologia, aparece para vocês o conteúdo programático dele. E a aula zero, que é a primeira aula do curso, está disponível para vocês baixarem. Vocês conseguem baixar o livro digital, o slide, e vocês conseguem assistir aos vídeos dessa aula, ou seja, as nossas videoaulas. Mas isso não é somente para o curso de biologia da Unioeste, para o curso de todas as disciplinas, de todos os pacotes. Todos nós, professores, para tudo que você imaginar, nós liberamos as nossas primeiras aulas do curso, para vocês, de fato, conhecerem. As demais aulas, olhem aqui, elas estão... Ah, eu não dei print do restante, mas aí você consegue ver quais são as aulas, quantidades de aulas, de aula um até o final do curso, fechadinhas, exclusivas para os assinantes, tá certo? Aula zero disponível para vocês baixarem. Conheçam o nosso material, tá? Os nossos materiais. Façam uma compra consciente, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, tá certo? Pessoal, então é isso. E dentro dessas aulas, desses nossos cursos, do pacote Unioeste, dos cursos para a Unioeste, vocês, então, encontravam os conteúdos que foram cobrados na prova. André, você é aluno aí, coruja da plataforma, ou você está aqui com a gente só no canal do YouTube? Me conta. Aqui, então, já falei para vocês o que é o mapa de prova, mostrei os nossos materiais de altíssima qualidade, né? E agora eu vou te dar um spoiler do mapa de prova, porque somente um spoiler do mapa de prova, tá? Porque, gente, os arquivos completos você vai encontrar lá no nosso portal. Como eu disse, cada professor de cada disciplina vai montar um PDF, um arquivo para indicar para você que você encontrava, sim, resolução das questões dentro do nosso material. Se, porventura, alguma coisa muito nova caiu na Unioeste, que nunca tinha sido cobrada e, por isso, não estava no material, fiquem certos de que será inserido. Nosso material é um material vivo, que é atualizado constantemente, tá certo? E aqui é um spoiler, porque eu vou mostrar para vocês, na biologia, na história e na geografia, como que é essa apresentação do mapa de prova. E vou te dizer que, gente, para quem acompanhou aqui a nossa jornada Unioeste, estava por dentro de muitas questões que foram cobradas com os assuntos fresquinhos. Quando a gente faz a revisão de véspera, a nossa intenção é, não é assim, ah, a prof arrasou, ela quis, ela mirou lá num tema e acertou. Uhul, a professora é boa zona. Não é isso. A gente quer acertar para que você acerte a questão, né? Para que você esteja com um assunto muito bem, muito bem revisado, né? Muito bem fresco na sua cabeça, para você acertar. Tá legal? Então, vou dar aqui esse spoiler, e aí os arquivos completos você encontra lá no nosso portal. Tá? Entrando no nosso site, que é o estratégiavestibulares.com.br, você consegue ir para o nosso banco de questões dali, clica, banco de questões. Você pode clicar em portal, lá no nosso portal, é um local em que você tem acesso a diversas notícias, tá? Do mundo dos vestibulares, tá bem? Do mundo do Enem, sobre processos seletivos, alguns conteúdos importantes das disciplinas também, ok? Então, você procura pelas matérias sobre a Unioeste, você vai encontrar esses mapas de provas, as correções escritas, tá? A gente fez a correção ao vivo, em vídeo, mas depois a gente entrega uma resolução escrita, comentando alternativa por alternativa, além desse mapa de prova. Bom, já falei demais, olha aqui mapa de prova para vocês. Professor Marco Túlio de História, me mandou duas questões para mostrar para vocês, que se vocês acompanharam a revisão de véspera, além do material, ó, ia rolar, hein? Ia acertar. A questão 13 da Unioeste, era uma questão aí sobre a história da Roma Antiga, opa, sobre a história aqui da Roma Antiga, né? E aí tinha como alternativa correta a letra C, ok? E, gente, isso foi tratado no curso intensivo, no curso extensivo e na revisão de véspera. Ou seja, o prof. Marco Túlio falou sobre isso um dia antes da prova, tá? Olhem aqui o vídeo para vocês da revisão de véspera. Revisão de véspera aí rolando, o professor Marco Túlio falando sobre o tema dessa questão. E aqui está para você o mapa de prova, onde você encontra esse assunto. Curso intensivo de História 2022, na aula 0, capítulo 5, página 39. E aqui o trechinho, tá? Do local explicando, né? E você conseguiria certamente chegar a essa alternativa correta, que é a letra C. Bonzão, hein? Bonzão. Quem aí que está aí me assistindo acertou essa questão da Unioeste, que assistiu a revisão de véspera aí, ó, falou assim, lembrei do prof. Marco Túlio falando disso. Essa outra questão, 12, da Unioeste, era uma questão que falava sobre, olha aqui, a partir das considerações expressas acima, então tinha um texto, né? E na fonte imagética, assinale a alternativa correta. A alternativa correta era a letra E. E olha aqui, o tema foi abordado em evento especial e também na revisão de véspera. E além disso, ele falou o ano todo que cairia independência em razão do bicentenário. A data completou 200 anos em 2022. Então, era tema quente. Ele foi alertando vocês. Para quem acompanha aqui a corujinha, né? Estava ciente disso que seria cobrado. Então, está aqui o evento especial de dependência do Brasil. Está aqui o tema na revisão de véspera do professor Marco Túlio. Ok? A prof. Priscila também me mandou duas questões. A prof. Priscila é professora de geografia aqui, né? E ela mandou uma questão, questão de número 7, que foi também tratada na revisão de véspera, né? A questão 7 que falava sobre Ucrânia e Rússia, gente. Então, assunto de atualidades. Aqui falando de Ucrânia, falando da situação da Crimeia. Ok? Então, gente, mais uma vez, você está acompanhando o nosso canal? Aqui o canal de estratégia vestibulares fica por dentro de tudo. Como eu disse, nós temos as nossas aulas de manhã, tarde e à noite, todos os dias da semana. Então, são aulas de conteúdos regulares. Mas nós temos aulas especiais, eventos especiais. Ó, saiu essa notícia. A gente corre aqui ao vivo para tratar dessa notícia com vocês. Ok? Então, não pode deixar de seguir a corujinha, tá? Questão 6 de geografia. Olha aqui falando da gentrificação, né? Criado em 1964, ok? Questão tratada também na revisão de véspera. Olha aqui. Olha aí a palavrinha. Professora Priscila falando da gentrificação. Ok? Estava aqui. Quem estava aqui na corujinha também conseguiu acertar. Ah, essa é a questão. Certo? E eu trouxe para vocês, o Prof. Carol não acertou os temas na nossa revisão de véspera, né? Infelizmente. Falei que acreditava que ia cobrar fisiologia humana, mas eu apostei em sistema imunológico. Caiu o sistema circulatório. Só que quem me acompanha, seja em sala VIP, né? Sala VIP que é exclusiva para os nossos alunos dentro da nossa plataforma que elas ocorrem. Quem acompanha a sala VIP, quem acompanha as aulas, quem acompanha o material, simulados, correções de simulados. Eu estou sempre frisando nisso. Artérias não transportam somente sangue arterial rico em oxigênio. Existem artérias que transportam sangue pobre em gás oxigênio. Isso acontece quando consideramos a circulação pulmonar ou pequena circulação. Gente, eu falo disso direto, direto. Porque é uma forma de pegadinha. É uma forma de que vocês, para que vocês errem a questão pensando artéria, sangue arterial, veia, sangue venoso. Apenas. E isso é válido somente quando a gente fala da circulação sistêmica ou grande circulação. E era disso que estava falando essa questão 30 da Unioeste, tá? Estava falando para assinalar a alternativa correta sobre coração e circulação em mamíferos. Olha aqui, letra A. Corações de mamíferos estão relacionados à circulação aberta? Não. B. O trajeto coração, órgãos, coração caracteriza circulação pulmonar? Não. Circulação sistêmica. C. Sangue oxigenado chega ao átrio direito? Não. Chega ao átrio direito? Sangue venoso. D. Na diástole atrial, o átrio contrai? Não. Sístole contração? Diástole relaxamento. E. Artérias são vasos que também podem transportar sangue com baixa concentração de gás. Opa, não está grifando aqui. Baixa concentração de gás oxigênio. Certa. Podem. Artéria pulmonar. Artéria. Essa artéria está levando sangue para o pulmão para que seja oxigenado. Essa artéria está transportando sangue pobre em gás oxigênio, rico em gás carbônico. Tá? Então é um exemplo aí para a gente tratar dessa alternativa. A alternativa correta era a letra E. Você encontrava sobre isso, perdão, aqui, no nosso aula 9, capítulo 3, quando a gente fala de sistema circulatório e lá, embora façamos a distinção entre qual tipo de sangue é carregado pelos vasos sanguíneos, artérias e veias se diferenciam não pelo conteúdo de O2 e CO2, mas sim pela direção que transportam o sangue. Artérias são vasos que transportam o sangue para longe do coração, em direção aos capilares, enquanto as veias são vasos que transportam o sangue de volta para o coração. E aqui, sempre friso nas aulas as importâncias de saber que artérias na pequena circulação transportam sangue com alta concentração de gás carbônico e pobre em gás oxigênio. Tá? Esse é o spoiler. Você encontra muito mais apontamentos dentro do nosso portal. Então, quer saber mais do mapa de prova? Acesse o nosso portal vestibulares.estratégia.com ou vai no site do estrategiavestibulares.com.br e clica em portal. Procure as nossas matérias sobre a Unioeste. Lá você encontra, então, esses arquivos. Se hoje ainda não estiver com todos os arquivos de mapa de prova e correção, volta amanhã, logo vai estar lá. Nós temos a obrigação, nós professores, de mandarmos esses arquivos para o jornalismo. Inclusive, os recursos para vocês pedirem, caso vocês queiram entrar com recurso para anulação ou troca de alternativa, que é o que eu vou propor aí para a questão de número 32. Sei que o professor, o professor de filosofia, o professor Fernando, também vai pedir recurso para uma questão de filosofia. Não me lembro se tem mais alguma questão de alguma outra disciplina, ok? Para a gente finalizar, eu quero falar para vocês, mais uma vez, sobre a nossa promoção aqui que está rolando no nosso site, Estratégia Vestibulares comemorando 3 anos e quem ganha o presente é você. Você entrando no nosso site, que é o estrategiavestibulares.com.br, você vai dar de cara com essa contagem regressiva. Aqui é um print, tá gente? Então, não está diminuindo o tempo. Agora você tem menos horas aí, né? Mas, a gente já teve o nosso primeiro lote esgotado, se encerrou ontem. De hoje até o dia 18, você tem aí acesso ao nosso lote de primeira chamada. 50% de desconto em todo o site. Bônus, acesso ao curso intensivo, pacote, na verdade, intensivo. E outro bônus, acesso ao Coruja Flix. Então, além de pagar o pacote com 50% de desconto, você tem acesso ao pacote intensivo e extensivo, tá? Mas, você não precisa comprar o pacote extensivo necessariamente. O máximo benefício é fazendo isso. Mas, você pode comprar com 50% de desconto apenas o banco de questões, apenas o Coruja Flix, apenas um curso específico, apenas o pacote intensivo, tá certo? Entre no nosso site, confira tudinho lá. Tem tempo limitado aqui, né? Então, vai até dia 18, às 23 horas e 59 minutos do dia 18. Depois, esse lote vai ser fechado e se abre o nosso terceiro lote, que está trancadinho aqui, né? Então, clica no Eu Quero e você vai ser direcionado para os nossos pacotes. Mais detalhes da nossa promoção aqui. Estamos no nosso lote primeira chamada. 50% de desconto em todos os materiais do site e na compra de um pacote extensivo, ganhe o intensivo da mesma instituição, Coruja Flix, redações ilimitadas, correção de redações ilimitadas. E, se você fizer o pagamento no boleto à vista, você ganha acesso estendido até 31 de 12 de 2023 e acesso ao banco de questões. Se fizer o pagamento no cartão, seja em uma vez ou em 12 vezes, não tem o acesso estendido. O acesso é por um ano, que é o nosso acesso comum e não ganha o banco de questões. Ganha somente, somente, somente nada, né gente? Olha a quantidade. Pacote intensivo, Coruja Flix e a correção de redações ilimitadas. Esse lote é válido até o dia 18 do 7, exceto para mentorias e aulas particulares. Clicou lá naquele clique aqui, né? Você vai ser direcionado para os nossos pacotes promocionais. Então, tem lá aquele monte de pacote. Selinho de desconto está aí, 50%. O valor cheio riscado que está valendo é esse valor, o valor que está aparecendo, tá certo? Desconto automático. Lembrando que o desconto, que o benefício máximo é se você comprar um pacote extensivo. Professora, mas por que é importante eu comprar o pacote? Por que vocês estão dando o pacote intensivo se eu comprei o pacote intensivo? Por que eu preciso dos dois? Pessoal, porque você às vezes... Às vezes não, isso é o normal, tá? É o que é válido para quase 100% dos alunos. De ir muito bem em umas disciplinas e ter outras disciplinas em que há maior dificuldade, tá? Utiliza o pacote extensivo para aquelas de maior dificuldade. O intensivo, que é mais enxuto, para de menor dificuldade. Para aquela disciplina que você está bonzão já, faz revisão por um método reverso. Realiza questões no nosso banco de questões. Se tiver dúvidas, vai para o Coruja Flix, para a nossa videoteca, tá certo? Dá uma aprofundada, uma relembrada, uma revisada. Se ainda assim não tiver ficado claro, aí te falta teoria. Aí você vai para os nossos materiais. Faça, olha aí como você consegue utilizar todos os nossos materiais, pensando no máximo aproveitamento do seu tempo, do seu estudo, para que você conquiste a sua vaga num menor tempo, tá certo? Você precisa se dedicar, precisa de foco, disciplina, e você precisa de bons materiais, boas ferramentas, e nós estamos aqui para que a gente consiga fazer essa parceria. Falei para vocês conhecerem os nossos materiais. Vocês façam a compra consciente. Eu tenho certeza que vocês vão amar, mas se ainda assim vocês não ficarem satisfeitos, nós temos a nossa política de satisfação, né? 30 dias, ou você tem 30 dias para que você pedirem. Não gostei, eu quero meu dinheiro de volta. Então, garantia de satisfação de 30 dias. Além dessas aulas maravilhosas em livros digitais, em videoaulas, né? A esse combo de produtos que você leva aqui nas nossas promoções, existem outras ferramentas para te auxiliar aí nos seus estudos. Fórum de dúvidas, então você consegue tirar dúvidas com o professor. Correção ilimitada de redação no pacote, tá? Comprando o pacote. Você tem as salas VIPs, que são essas salas interativas de dúvidas, de assuntos mais avançados, de revisão, que acontecem dentro da plataforma, benefício para os nossos alunos assinantes, dentre tantos outros produtos de estratégia vestibulares. Todas essas ferramentas para você que é o nosso aluno. Mas nós temos as nossas aulas ao vivo e gratuitas rolando todos os dias aqui no nosso canal, tá? Nós temos essa missão de democratização do ensino. Muitas delas ficam disponíveis aqui. Outras são removidas quando finalizam para serem editadas e ficarem disponíveis apenas para os nossos alunos que têm acesso a essas outras ferramentas, já que são assinantes. Tá legal? Então, gente, tirem as suas dúvidas se vocês precisarem tirar, falem com a equipe do Estratégia Vestibulares, falem comigo, aqui estão minhas redes sociais, né? Mas não deixem de virar alunos corujas, né? De serem alunos oficiais da nossa plataforma, porque a gente quer você aqui como corujinha, a gente quer te conhecer aí depois da sua aprovação, a gente quer também que você conquiste logo a sua vaga no menor tempo aí. Claro que é necessário a sua dedicação, mas a gente quer te ver conquistando a sua vaga. E para isso a gente te entrega materiais de excelentes qualidades, né? E a gente te entrega uma série de ferramentas para ir te auxiliando nesse processo rumo à aprovação. O nosso lote de primeira chamada está aí, está se iniciando hoje e segue até o dia 18, cheio de benefícios, além de 50% de desconto nos nossos produtos. Então, aproveite. E aproveite também para você, claro, que prestou a Unioeste, né? Para ficar por dentro ainda do que nós temos para oferecer para vocês, caso não seja esse momento que você conquistou a sua vaga, mas estamos torcendo para a sua conquista, claro, tá certo? Mas ainda fiquem por dentro aí do que está rolando sobre a Unioeste 2022. Nós temos as nossas correções aqui, os nossos recursos, nós temos as nossas solicitações, modelos de recurso, né? E nós temos os nossos mapas de prova. Tudo isso dentro do portal do Estratégia Vestibulares. Ok? Então eu vou ficar por aqui. Meu muito obrigada para vocês e até a próxima corujinha. Vem ser coruja. Um beijo, bons estudos. Tchau, tchau. Obrigada. Sim, sim. Obrigada. Tá bom. Vamos acompanhar o primeiro dia do Enem de Linguagens e Humanidades. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser essa prova. Estou aqui com o Lucas, que é nosso aluno. Lucas, como é que você conheceu a gente? Eu conheci vocês através do YouTube. Eu vi as aulas de vocês no YouTube, gostei muito. E aí eu assinei. E você está vindo prestar? Medicina. Qual matéria que hoje, no primeiro dia, está mais confiante, mais fácil para você? Redação, para mim, é o melhor. Porque o que eu faço é, eu tento deixar a minha estrutura já pronta, para, independente do tema que aparecer, eu tentar encaixar dentro daquilo que eu já fiz o ano todo. Com o professor Marco de História. Marco, como foi o seu Enem? Você lembra aqui?